Já vai, já vai. O que deseja? Oi, vocês não me conhecem, mas eu tô procurando o meu papai. Eu sabia, eu sabia que você tinha uma filha, não é que você me traga! Não? Não! Você não está procurando o Ulisses? Ai, tá louca? Não pode ser que o seu pai seja... Mamãe, mamãe! O meu que fez xixi na cama, agora tá... Papai, papaizinho, papai! Que? Não! 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 Não!